Hey girl, que vou fazer Não sei viver longe de você Sem seu amor, eu não sou ninguém Você se foi, nem disse adeus Eu já não sei, onde procurar Hey girl, preste atenção Porque senão, vai se arrepender Um outro amor, eu vou encontrar Para esquecer, que um dia te amei E por amar, quanto eu chorei Não leve a mal, se fala assim É que não sou, quem você pensou Mas se você, voltar pra mim Eu te prometo amor, tudo esquecer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tudo esquecer Lá, 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 lá Tudo esquecer Lá, 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 lá Lá, lá, lá Tudo esquecer Lala, lalala complètement Tanto é Kundersins para continuar Lala, lalala 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 Tanto é Kundersins Quando vi você passar Nem sequer imaginei Que fosse me apaixonar Ninguém amou como eu amei Se estou longe de você Nada tem valor pra mim Não queria lhe perder Para não viver assim Baby, se você me quisesse Como eu me quero E ficasse comigo Baby, meu amor é tão grande Numa vida não cabe É tão grande o meu amor Eu preciso esquecer Encontrar minha paz Nem eu mesmo sei porquê Cada vez que quero mais Baby, se você me quisesse Como eu me quero E ficasse comigo Baby, meu amor é tão grande Numa vida não cabe É tão grande o meu amor Baby, se você me quisesse Como eu me quero E ficasse comigo Baby, meu amor é tão grande Baby, meu amor é tão grande Numa vida não cabe É tão grande o meu amor Baby, se você me quisesse Como eu me quisesse Como eu me quisesse E ficasse comigo Baby, se você me quisesse Oh, baby, toque, toque, toque Mais um rock tá pesado pra mim O acelerador virando até o fim Canivete no bolso Duplo sol de existir Baby, toque, toque, toque Mais um rock tá pesado pra mim Oh, baby, toque, toque, toque Mais um rock tá pesado pra mim Oh, baby, toque, toque, toque Mais um rock da pesada pra mim A turma se juntava 15 anos atrás Saia dançando do cinema pra calçada Ainda hoje eu sei que todo mundo se amarra Quando a gente toca aquele rock da pesada Cabelo na testa, também tá ligada Menina na garupa com a saia rodada Baby, toque, toque, toque Mais um rock da pesada pra mim Oh baby, toque, toque, toque Mais um rock da pesada pra mim Oh baby, toque, toque, toque Mais um rock da pesada pra mim A turma se juntava 15 anos atrás Saia dançando do cinema pra calçada Ainda hoje eu sei que todo mundo se amarra Quando a gente toca aquele rock da pesada Cabelo na testa, também tá ligada Menina na garupa com a saia rodada Oh baby, toque, toque, toque Mais um rock da pesada pra mim Oh baby, toque, toque, toque Mais um rock da pesada pra mim Toque, 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 toque Mais um rock da pesada pra mim Please don't say goodbye Goodbye I need the world you have I need the sun you bring So don't go away So don't go away Please don't say goodbye Never in the land Never in the land I'm so tired of waiting alone for you That didn't seem to care What's going on Toque, 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 toque I'm so tired of waiting alone for you Toque, 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 toque I'm so tired of waiting alone for you I'm so tired of waiting alone for you That didn't seem to care What's going on Please don't say goodbye Tudo que eu quero eu tenho Você pode até chorar Mas eu sei que acaba sempre Concordando em me dar Tenho lindo apartamento Com piscina e tudo mais O valor dos cor de ouro Pra deixar todos pra trás Eu pensei que resta a vida Vê, será que é isso e sim Tudo aquilo que eu tenho Eu lutei pra conseguir Já gravei até um disco Não foi fácil pra tocar Apesar de tudo a música é sucesso E todos se vêm a cantar Todo mundo Na, 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 na 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 Tem um lindo apartamento Com piscina e tudo mais Uma lote dos cor de ouro Pra deixar todos pra deixar Pra deixar todos pra trás Eu pensei que nesta vida Vê, será que é isso e sim Tudo aquilo que eu tenho Tudo aquilo que eu tenho Eu lutei pra conseguir Já gravei até um disco Já gravei até um disco Não foi fácil pra tocar Apesar de tudo a música é sucesso E todos se vêm a cantar La, na, 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 na 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 Tão sozinho nesta casa Eu me sinto tão estranho Recordando o passado eu estou Lembro-me daquele dia Que você sorriu pra mim E depois Me beijou Tudo então na minha vida Foi ficando diferente Até fugir dos meus amigos Eu fugi E por nada neste mundo Trocaria seu amor Mas você Me deixou Ah, se eu pudesse ter Você aqui Sentir seu coração Juntinho a mim Uh, 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 uh Sozinho, sempre a esperar você que nunca veio Eu daria a minha vida, pra você voltar pra mim Mas você, me esqueceu Vou vivendo sem carinho, relembrando com saudade Como é grande esta casa, sem você Tudo, tudo eu faria, para ter o seu amor Mas você, não me quer Ah, se eu pudesse ter, você aqui Sente seu coração Junte-o a mim Ah, se eu pudesse ter Lutei pra conseguir um dia o seu amor Sofri Sofri Na esperança de viver feliz Pensei Talvez, encontre alguém em meu caminho Alguém Que possa dar-me um pouco de valor E então Não lembrarei mais do seu nome Procurarei fazer feliz Quem me fizer feliz Lá, 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 lá Você faz o que quer Tem poder Sabe mais Tem um mundo inteiro a seus pés Se você quiser Quero ver você então fazer Meu amor voltar pra mim Superman, Superman Onde é que está você? Superman, Superman Quero ver o seu poder Superman, Superman Não sei viver assim Não vou mais Nem tentar Já cansei Esperar Você pode tudo conseguir Você sabe lutar Faça então ela gostar de mim Eu quero ser feliz Superman, Superman Onde é que está você? Superman, Superman Quero ver o seu poder Superman, Superman Não sei viver assim Não sei viver assim Você faz O que quer Tem poder Tem poder Sabe mais Você pode tudo conseguir Você sabe lutar Faça então ela gostar de mim Faça então ela gostar de mim Eu quero ser feliz Superman, Superman Superman, Superman Onde é que está você? Superman, Superman Quero ver o seu poder Superman, Superman Onde é que está você? Superman, Superman Superman, Superman Quero ver o seu poder Superman, Superman Quero ver o seu poder Onde é que está você? Superman, Superman Algo errado em mim Só faz lembrar você Queria ter de novo você perto de mim Parece que esqueci o que me fez Algo nos seus olhos me recorda o passado Algo no seu rosto não me deixa viver Algo no seu corpo vai mudar meu caminho Algo errado em mim Algo errado em mim Tudo eu já fiz Pra ter um novo amor Procurei alguém que me fizesse feliz Mas tudo em vão eu amo você Algo nos seus olhos me recorda o passado Algo no seu rosto não me deixa viver Algo no seu corpo faz mudar meu caminho Algo errado em mim Algo errado em mim Algo nos seus olhos me recorda o passado Algo no seu rosto não me deixa viver Algo no seu corpo faz mudar meu caminho Algo no seu rosto não me deixa viver 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 Vou viver sozinho até o fim Ah, se eu pudesse um dia Te dizer o que eu sinto em mim Que sou vivo pra te amar Eu quero te abraçar Sentir teu beijo Vem matar o meu desejo Teu olhar já não me satisfaz Vem comigo te abraçar Sentir teu beijo Vem matar o meu desejo Teu olhar já não me satisfaz Te abraçar Te abraçar Te abraçar Quando você for morar comigo Não esqueça de levar seu coração Que você deixou guardado numa mala velha E há vinte anos está enterrado no fundo do quintal Seu coração está fazendo falta Pra você e pra quem vive com você E pra ser a dona Da minha casa e do meu corpo santo Você vai ter que se esquecer do brilho Centro do anúncio de gaseão E das pessoas que não deram a você Nem a mim nada de bom Pra começar tudo de novo Sem confeta e sem papel que é bom Seu coração está fazendo falta Pra você e pra quem vive com você E pra ser a dona Da minha casa e do meu corpo santo Você vai ter que se esquecer do brilho Centro do anúncio de gaseão E das pessoas que não deram a você Nem a mim nada de bom Pra começar tudo de novo Sem confeta e sem papel que é bom Eu quero ver você começar Tudo de novo Sem confeta e sem papel que é bom Eu quero ver você começar Tudo de novo Sem confeta e sem papel que é bom Oh, 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 yeah Vivo a sonhar com você Não poderei esquecer De quem me deu tanto amor E fez de mim um sofredor Vivo a sonhar com você Que me ensinou a viver Não posso mais Não tenho paz Vivo a sonhar com você Você pensa que é feliz Sei que a vida é mesmo assim Outro dia vai chegar E você vai lembrar de mim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Vivo a sonhar com você Que me ensinou a viver Não posso mais Não tenho paz Vivo a sonhar com você Para que viver assim tão triste Se você perdeu a ilusão Eu também perdi a esperança Mas não lamentei Tudo passa Para que viver assim tão triste Já não vale a pena sofrer Outro dia vem E a gente esquece Você vai esquecer Vem comigo Vamos juntos sair por aí Dou abrigo Dou amor E o que você quiser Deixa tudo como está Ninguém pode contestar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sou teu Para que viver assim tão triste Se você perdeu a ilusão Eu também perdi a esperança Mas não lamentei Tudo passa Para que viver assim tão triste Já não vale a pena sofrer Outro dia vem E a gente esquece Você vai esquecer Não lamente O melhor é tentar esquecer Pois a vida Não é feita só de prazer Deixa tudo como está Ninguém pode contestar Eu te amo Meu bem Sou teu Para que viver assim tão triste Se você perdeu a ilusão Eu também perdi a esperança Mas não lamentei Tudo passa Para que viver assim tão triste Se você perdeu a ilusão Eu também perdi a esperança Mas não lamentei Tudo passa Para que viver assim tão triste Se você perdeu a ilusão Eu também perdi a esperança Mas não lamentei Eu também perdi a experiência Eu também perdi a esperança Eu também perdi a esperança